MÚSICA MÚSICA Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui da Loja Júnior Som Dá uma olhada, estamos aqui no Mega, evento de som automotivo, racha de som e carro rebaixado Dá uma olhada na quantidade de carro que já está aí já Pessoal, tem mais de 3km de fila, hein? Bem mais de 3km de fila E aí, dá um salve aí, ó Seu carro está top, hein? Está bonito, não está? Está, ó Show, daqui a pouquinho nós estamos lá dentro, hein? Fechou, valeu! Os caras já estão montando aí o som E aí, beleza, mano? Como é que vocês estão, Joia? É O cabelo está lindo, hein? Fala Júnior! E aí? Vamos, como é que está, beleza? E aí, Joia? Deve estar fazendo um videozinho aqui Tá bom acompanhar lá, ó Estamos juntos E aí? E aí, sim, hein? Estamos juntos E aí, dá um salve aí Como é que está? Estamos juntos? Chegando aí Chegou na parede, gente? Vem pra igrejinha, querida Por quê, mamragem? Vem pra igrejinha, querida Per quererную Vem pra igrejinha, querida Por quê? Deixa eu ver всё que a patinha vai virar Que mercedona malada, hein? Só chorei Colar, irmão? Você não tem nem carteira? Como é que você tá colando o evento? Alguém que tá na pilota, isso? Alguém que tá na pilota, isso? Alguém que tá na pilota, isso? E aí? Alguém que tá na pilota, isso? Galera, dá uma olhada aí Só agora que a gente conseguiu chegar aqui no Mega e entrar A galera que veio com a gente aí Tamo junto Mano, agarrou na fila pra entrar, viu? E aí? E aí, Big Joe! Alex, como é que tá? Tipo o Neymar Todo tranquilo Ó o Big Joe aí Outro patamar Outro patamar Outro patamar Pra que me dar Tô namorando Tô tranquilo Outro patamar Quero revoar Pra que me dar Um, dois, dois, três E aí? Eu já falei com meus pá E aí? Hoje é carteira cheia E nós gastando E aí? Sem o território Mas tá com as pessoas E aí? Tá com o nosso Pó Outro patamar Música 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 Era o jeito sem